Olá, bom dia pra você. O Você Escolhe segue com as entrevistas com os candidatos a deputado federal com base eleitoral aqui na região. Agora eu te mostro a entrevista que a Carla Esquizato gravou com o Ricardo Marinho. Olá, candidato. Primeiramente, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, né? Bom, em 2004 o senhor foi candidato a vereador em Rio Preto. Quase não fez campanha, não foi eleito. Foi pra marcar presença? Porque agora o senhor decidiu dar um pulo então tão alto e se candidatar a deputado federal. Olha, eu sou... Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marinho, eu sou afiliado ao PT há 19 anos. Sempre trabalhei por trás. Agora eu te recebi um convite do partido pra sair candidato a deputado federal. E é muito sério, né? Até hoje eu visitei 54 cidades da região toda, porque a minha campanha é corpo a corpo, visitando cidade a cidade, falando com a população, sabendo qual é a necessidade de cada cidade, de cada membro da população de São José do Rio Preto e região. Bom, o PT, o partido, enviou até agora pro senhor, né? Cerca de 15 mil reais pra fazer a campanha. Pra candidato a deputado federal, não é pouco? Como é que tá sendo feita a sua campanha? Olha, é pouco inicialmente, eles mandaram 15 mil reais, é pouco. Só que eu estou em negociação com o PT municipal e estadual federal pra tá vindo mais. Estamos aguardando a resposta do partido. Só que independente do dinheiro, eu acredito no meu trabalho, né? Vou até repetir, 54 cidades, já gravei mais de 300 vídeos na região toda, falando com a população. Porque a campanha não é só de Santinho gravar, fazer entrevista. Não, o candidato tem que estar nas cidades, da região, pra saber a necessidade da população e daquela cidade. Durante uma entrevista que o senhor fez aqui em Rio Preto, o senhor disse que não apoia a reforma trabalhista. Por quê? Não, não. É assim, essa reforma eu não apoio. Por quê? Quando se fala em reforma, você tem que acrescentar o que o direito adquirido da população, que já tem. Não tirar. Como você faz uma reforma, tirando já o direito adquirido que a população já tem. Então, uma reforma é feita acrescentando, ficando melhor do que já tá. Não pior. Então, isso não é reforma. Qual seria a sua proposta, então, pra melhorar a vida do trabalhador? Ó, eu acredito que tem que se fazer um projeto em relação a valores. Hoje, o aposentado ganha muito pouco. Então, a gente tinha que fazer um projeto direcionado, chamar a população, o governo, os partidos, sentar todo mundo, reunir, fazer um debate popular. O que, ouvir a população, o que deveria ser feito? Como a gente poderia fazer um projeto que agradaria a população, o governo, né? Os municípios, os estados, em relação a isso, né? Essa pontuação é muito discutível no Brasil, né? E a reforma da Previdência? Qual a sua opinião? Ó, a reforma da Previdência, eu vou até repetir. Tem que ser feita uma reforma previdenciária, trabalhista, tributária, mas desde que não tira a população que o brasileiro já conseguiu. Como? Como se faz em reforma para tirar o que já está ganho? Uma reforma é sempre feita para adicionar benefícios para a população, não para tirar. Eu sou a favor de uma reforma trabalhista, tributária, previdenciária, desde que fique melhor, que não tire nada do que já tem. Porque não é reforma. Reforma para tirar o que já tem, feito, que o brasileiro já conseguiu, não adianta, né? Agora, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? O povo está meio descrente de política, principalmente com o PT, por conta das denúncias de corrupção. O senhor fala também em renovação. Então, no PT, não trabalha no seu desempenho? Olha, é assim, eu faço política não olhando o partido, nem quem é prefeito, nem quem é vereador, e nem quem tem porcentagem de, ah, aquele partido, aquele candidato, tem tantos porcentagens. Não, não é isso. A minha campanha é focada corpo a corpo. Se eu for visitar uma cidade, o eleitor fala, ah, mas o PT. Eu falo, olha, o PT, você tem que fazer um equilíbrio. O que o PT fez de bom no passado, né? Então, não pode, só porque cometeu um erro agora, vai ser penalizado? Me fala que partido hoje, no Brasil, não tem um pé lá. Então, a gente não pode falar mal daquele partido, nem daquele outro, porque todo mundo tem um pezinho lá, né? Então, eu acho que a gente tem que tocar a vida, olhar para frente, falar o que a gente pode fazer de melhor daqui para frente. Saúde agora, candidato. Se eleito, que recursos o senhor pretende trazer aqui para a nossa região? Olha, falando com a população de toda a cidade que eu visitei, a maior reclamação da população da cidade, São José do Rio Preto e região, porque se você olhar nos meus vídeos, eu visitei muito posto de saúde, falei com a população, entrei no posto de saúde, quem quiser ver tem as gravações, né? Na redes sociais. A maior reclamação, falta de médico, falta de remédio, a demora, onde já se viu você marcar uma consulta para daqui a um ano? Então, o que eu quero fazer? Num congresso, junto com os outros deputados, senadores do meu partido, ou a bancada que acompanha a gente, trazer verbas federais e estaduais na área da saúde. Com isso, os municípios vão ter mais condições de contratar médico, investir na área da saúde também. E uma coisa que o meu objetivo é fazer um projeto, que a arrecadação total do município de São José do Rio Preto, 70% vai para o governo federal, 20% para o estadual e 10% para o município. O que que acontece? Os municípios têm que se curvar ao governo federal para pedir mais arrecadação. Então, eu acho que isso tinha que ter um equilíbrio. Tinha que ser 20% para o município, né? 20% para São José do Rio Preto, qualquer cidade, né? E não 10% de arrecadação, como é hoje. Tá certo, candidato. Muito obrigada pela sua presença aqui e até a próxima. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Essa e outras entrevistas você acompanha no nosso portal SBT Interior.com. Eu volto daqui a pouco no primeiro edição do nosso SBT Interior. Um bom dia para você. Obrigado. Obrigado.